Na Twitch, lá fora. Minha mira tava mais assim, né? Erro meu. Olha a câmera, velho. Olha a câmera. Não fica parado não. O jogo não acabou não. Só eu e você aqui. Porra, neguinho. Neguinho é bom, hein? Porra, trocou com a coisa aqui. Tá dentro da casa, tá dentro da casa. Ó, ó, tá aqui, ó. Tá perto do bombe do bombear. Tá trocando com o neguinho. Que bom sou eu, meu amigo. Não é esses malucos, não. Essa porra. Tchau. 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 Tchau.